Agora eu recebo uma moça linda de um cabelo maravilhoso e a voz mais bonita desse universo, gente. Vocês conhecem, acompanham aqui pela Rede Vida no programa Bela Itália, mas hoje eu tenho a honra e o prazer de recebê-la sozinha pra falar de um trabalho novo, um novo clipe que tá fazendo o maior sucesso. Oiê, gatona, que bom te ver de novo, te encontrar. Muito bem, senta aí pra gente bater papo primeiro, o Gigi. Que bom, Cláudia, tô ótima, obrigada por me receber, sempre um prazer estar aqui no Vida Melhor com você, aprendo muito com você, você é minha musa, né? Eu vou falar uma coisa, essa menina, ela é um espetáculo, sabe? E eu aprendo muito com a Gigi também, tava até falando, Gigi, você precisa falar mais da sua história, compartilhar mais a sua vida no Instagram, porque, gente, é tanta história linda. E é verdade, você tem sido uma grande incentivadora, aliás, a bela Itália tem você por madrinha de honra aqui na Rede Vida, você nos incentivou sempre desde o início, você incentiva cada um de nós com o seu exemplo e com as suas palavras também. Ainda não criei coragem de fazer os Reels, mas eu estou me preparando psicologicamente, tá? Você vai fazer, outro dia eu botei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E eram várias, viu, perguntas? É, e você não respondeu, né? Respondi, acho que umas quatro, Cláudia. Eu tenho vergonha ainda de fazer essas coisas. Engraçado falar, né? Ai, eu tenho vergonha, tô na TV todo dia, mas é diferente, sei lá, acho que é uma exposição diferente, né? Aqui eu tô pra mostrar meu trabalho e tal, e ali você começa a entrar na sua vida pessoal particular, aí já é diferente. Mas a sua vida pessoal particular é por inspiração. Você sabia que a Giovana, ela passou e fez USP? Fiz USP, Cláudia? Passou em que lugar? Eu passei, acho que em terceiro, agora não lembro. Simplicidade, ela passou em terceiro lugar na USP. Eu acho que foi. A universidade mais difícil e importante deste país. Mas a música lá, não é pra me gabar não, porque não tem nada disso, né? É muito Deus na minha vida. Mas eram 20 por vaga, lá na época. 20 pessoas por vaga, ela passou em terceiro lugar. E Deus me deu essa glória de poder, a universidade da USP era meu sonho, né? Agora me fala uma coisa, você é muito estudiosa? Não, sabia que não. Ah, então é muito inteligente mesmo. Não, não é isso não. É que eu acho que eu prestava muita atenção na aula, Cláudia. Deficiente visual, pelo menos na minha época, que não tinha tecnologia como se tem hoje, pra estudar, eu precisava prestar muita atenção na aula, porque não tinha material braile, não tinha livro em braile. Então o tempo que eu tinha de aprender era na aula. Aí eu chegava em casa e eu não tinha como estudar sozinha. Eu dependia da minha avózinha, da minha mãe, do meu pai, de alguém que lesse os livros pra mim. E claro, eles tinham que trabalhar, tinham os afazeres e tal. Então tudo que eu precisava era aprender na aula. Eu chegava em casa pra fazer uma revisão. Então eu era muito disciplinada nesse aspecto, sabe? Mas eu sempre fui muito faladeira, né? Caso você não perceba, eu sempre falei muito, muito. Então na aula, embora eu tivesse essa disciplina, mas eu era indisciplinada porque eu atrapalhava os outros, né? Eu aprendia pra mim e aí depois eu virava pra trás e começava a atrapalhar os outros conversar. Olha lá. Mas isso significa que a gente acaba desenvolvendo outras habilidades quando, por exemplo, a gente não enxerga. Aí você ouve, talvez, melhor? Tem um foco maior? Eu acho que é mais questão de foco, de atenção. Eu acho que eu não escuto melhor do que você. Eu só presto mais atenção porque eu não tenho a informação chegando pra mim através do outro órgão sensorial, que é o olho. Então como eu não tenho esse estímulo, eu acabo tendo que me voltar mais pro estímulo sonoro, tátil, né? Porque uma vez eu te perguntei isso, porque eu fui num jantar às cegas e eu achei uma experiência sensacional porque eu senti a comida, mas ela tão gostosa de... É diferente, né? Mas tão boa, sabe? Tudo era uma surpresa, tudo tinha um sabor. E eu pensei, gente, é diferente. É que eu não tenho esse comparativo. Meu namorado, por exemplo, ele tem, que ele já enxergou e hoje ele não enxerga. Então ele tem esse comparativo muito melhor do que eu. Eu, como a minha vida foi sempre sendo cega, né? Desde que eu me conheço por gente, então eu não tenho mais as pessoas que já enxergaram, elas falam, ah, por isso que a gente fecha o olho, por exemplo, pra dar um beijo em alguém. Né? Porque você sente de maneira... O olho às vezes atrapalha você sentir, né? Eu, na minha vida, não tenho essa sensação, né? Porque eu não tenho comparativo. Porque tudo você sente, né? Eu sempre senti só, né? Tudo sente, sente muito. Aliás, você falou de namorado, de beijo. Não convenci, não convenci. Tem alguém apaixonado ou é impressão minha? Tem, apaixonadíssima, feliz, muito feliz. Tô tentando trazer ele aqui, que eu sei que você quer um bate-papo comigo e com ele. Não convenci ainda pra esse programa, tá com vergonha, viu, Claudia? Não tem problema. Ele tá assistindo a gente, fala pra ele, ele pode vir, você não morde. É o Edmur. Edmur. É o Ed, é o Ed. Tem, tem. Sabe por que eu pedi pra o Ed vir junto com a Gi? Porque eu acredito que eles podem impactar de forma muito positiva. Muita gente, muitas famílias. Muitas mães, eu acho que perdem o chão quando a sua mãe soube que você tinha perdido a visão. Deve ter perdido o chão. E sem imaginar que é possível tantas coisas maravilhosas, independente da visão. Olha a Gi quem é. Inclusive amar, né? Que eu acho que é um dos sentimentos mais belos e mais de Deus, mais divinos que existem. E hoje eu posso dizer que eu sou completa por ele estar na minha vida. Espero que eu complete a vida dele também. porque eu acho que quando você tem uma deficiência e você perde uma parte muito importante, né? Perder a visão, perder os movimentos. Enfim, são coisas que te marcam de maneira muito forte, né? E você descobrir que você ainda pode ser uma pessoa amada por alguém, valorizada por alguém, desejada por alguém. Eu acho que isso é revigorante e te dá uma nova visão de mundo, né? Um novo norte, assim. Uau! Bom, você está com um trabalho novo. Estou com um trabalho novo. Vim aqui divulgar no seu programa que você costuma dar sorte para mim. Ai, que bom. Me conta, como é que chama? Essa música, Cláudia, eu escrevi, vocês sabem que eu tenho uma devoção imensa por Nossa Senhora de Fátima. Ela é minha mãe. Eu falo que minha mãe aqui da Terra é emprestada, porque minha mãe de verdade é Maria. E eu escrevi uma música para Nossa Senhora de Fátima. Essa música ficou pronta no dia em que o Papa Francisco consagrou a Rússia e a Ucrânia ao Sagrado Coração de Maria. Imaculado Coração de Maria. E eu escrevi essa música, terminei a letra, musiquei, fiz um arranjo, gravei e agora estou divulgando ela, porque é uma música do meu coração em homenagem à minha mãe, que me protege tanto, me guia tanto. Vamos lá, a gente quer ouvir. Vai cantar em pé, Gi? Vamos lá, vou cantar em pé, vou ficar aqui. O espaço é seu, fique à vontade, é uma alegria te receber. É um clipe, vamos lá, vamos assistir. Vamos lá que a gente vai curtir o clipe também. Música Senhora do Rosário de Fátima Que há três pastores se revelou Desde aquele treze de maio A Portugal seis vezes voltou Senhora do Rosário de Fátima Humildes crianças escolher A Jacinta, Francisco e Lúcia Confiou os segredos de Deus Senhora que és do céu a rainha Que a todos os teus filhos querem salvar Sede penitentes, muito rezai Os pecados do mundo espiai A doce Virgem Santa Maria Quero me consagrar ao teu coração Levai-me ao teu Filho Jesus Vida tua mão Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Senhora do Rosário de Fátima Para que cresça a multidão fez Testemunha-se Testemunhar o grande milagre Dançou no céu o sol Astro Rei A força do Rosário de Fátima A força do Rosário de Fátima Que a todos os teus filhos querem salvar Busquem conversão Busquem conversão Se arrependam Rezai pela vossa salvação Oh Mãe Imaculada Oh Mãe Imaculada Maria Refúgio pra mim Ao mentir Encontrei Rogai por mim Minha Mãe A Jesus Porque eu pequei Ave Maria 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 Rosário na mão Joelhos no chão Assim é que me fez exaltar Não tens que temer Estou com você E no final Meu coração Triunfará Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém Salve Maria Que pessoa, que doce Amém, amém Você foi gravar esse clipe lá em Fátima? Não, parece, né? Parece, aquela primeira igreja Parece muito a igreja Não ali do centro, mas a igreja mais afastada Você sabe que eu queria Ir pra Fátima, mas não foi possível A gente gravou em Santana de Parnaíba Na igreja tombada Ali do Centrinho Histórico de Santana Eles emprestaram ali O cenário, a catedral Me deixaram gravar ali Foi uma bênção, foi uma tarde linda Que fez A brisa, parecia que Maria estava ali Mandando a sua brisa suave Os passarinhos, as flores, estava tudo lindo E eu queria um clipe simples Eu queria uma coisa Onde ela aparecesse Eu não queria Claro, eu estou cantando Eu tenho que estar ali na carinha do clipe e tal Mas era pra ela aparecer Porque essa música é dela Ela que quis Ela que fez A letra veio por inspiração dela Dos anjos Eu escrevi essa música Ao longo do rosário do Frei Gilson Que ele faz de madrugada Aquele rosário no YouTube Eu fiz a quaresma com ele E a letra veio Durante a quaresma Rezando o terço A letra veio Veio, veio Fui escrevendo, anotando E nasceu Então não é minha A letra é dela A letra é de Jesus Pra exaltar a mãe dele Você é um presente Pra nossa geração E você tem sido usada Com toda certeza Por você Imagina A todos Com esse amor E com essa voz maravilhosa Que Deus te abençoe E dá a cabeça aos pés Como eu consigo dizer Pra todos os nossos telespectadores Acompanhe a Giovana Ela daqui a pouco Vai começar a postar Mais lá no Instagram Vai lá no Instagram É Giovana com dois N's Maira Tá? Giovana com dois N's Maira Tudo juntinho Giovana Maira Segue a gente Então um beijo aqui Cláudio Deus te abençoe Deus te abençoe Muito obrigada Meus amores Um excelente final de semana Me acompanhe no Instagram Cláudia Tenório Oficial E a gente termina Com essas imagens lindas Da Giovana Vamos lá Tchau gente Valeu Vem ó teu Filho Jesus Me dá tua mão Amém